Música Originalmente, as carpas eram peixes de cor acinzentada, cultivadas por agricultores japoneses que objetivavam o sustento de suas famílias. Posteriormente, foram realizados cruzamentos sucessivos, dando origem às diversas cores das carpas Mishikigoi. Com os cruzamentos genéticos e choques sanguíneos, detalhes referentes à sua pigmentação, escamas e outras características começaram a se destacar e até hoje são parte da seleção e valorização das carpas. Na cultura oriental, os Mishikigoi são símbolos de coragem e perseverança, além de constituírem temas de lendas e folclore japoneses, contando inclusive com festividades específicas. Esses detalhes definitivamente contribuem com o aumento do valor comercial das carpas. Em terras brasileiras, alguns criadores detêm a genética de qualidade das carpas japonesas, valorizando ainda mais a sua comercialização e trazendo um nível mais profissional à atividade. A criação de carpas é uma atividade que valoriza a paisagem. Seja em aquários ou em lagos, artificiais ou não, as lindas cores das carpas ornamentais contribuem de forma significativa para a estética do ambiente, ainda mais se o paisagismo também for planejado. Gostou desse conteúdo? Siga o nosso perfil e não perca os próximos MF Ensina!